O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC. Alimentos completos para cães e gatos. Esse outro dia se criou uma polêmica sobre um veículo. Muitos disseram, ah, é do Celeste, não é? Do Celeste, político, estacionando, carro mal estacionado. Afinal, o carro era teu, tu tem alguma coisa a dizer em tua defesa? Não, do carro lá do estacionamento, uma faixa amarela? Exatamente. Até eu vou dizer o seguinte, a prefeitura de Itapes enche isso tudo de faixa amarela? Eu, sinceramente, eu sou contra encher essa cidade de faixa amarela. Falta lugar para estacionar porque tem muita faixa amarela. É a faixa amarela. Tipo assim, tu tá com um carro, tu tá circulando pela cidade no carro, as ruas são do povo. Inclusive, eu, casualmente, esses dias que saiu na TV, e é democrático, né? O tipo, lá na frente à loja de Matel, ali no carro ali, deu um probleminha, eu parei ali e conversei com a pessoa rapidamente. Mas eu quero dizer que eu acho um absurdo encher essa cidade de faixa amarela. Até foi bom falar, mas a reportagem, eu quero dizer, que essas faixas amarelas são ilegais. Em certos pontos, eu considero ilegal. Porque isso aí, a rua é pública, e anda aí a prefeitura, eu acho que não tem o que fazer. Porque ando com a lata de tinta enchendo a cidade de faixa amarela. E aí